Santo e Eterno Deus, grandioso, maravilhoso e único, nessa hora, Pai amado, Pai querido, tão somente, ó Pai, eu te peço, Senhor, aleluias, mais uma vez, ó Pai amado, por todas as crianças, meu Pai amado, desse mundo, ó Pai, que tu venha, meu Pai amado, aleluias, trabalhar na vida de cada um, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai amado, que cada dia que passa, o tempo fica difícil, e as crianças de hoje, ó Pai amado, são o futuro de amanhã, ó Pai, então, meu Pai amado, o que eu te peço é que essas crianças, ó Pai amado, venham a crescer, meu Pai amado, sim, meu Pai amado, aleluias, meu Pai amado, na graça, no conhecimento, que venha a ser cheia do teu Espírito Santo, e que essas crianças, ó Pai amado, aleluias, venham a ser, meu Pai amado, no futuro, brilhante e amanhã, meu Pai, então, em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego, meu Pai amado, todas as crianças, meu Pai amado, na tuas mãos, ó Pai amado, que tu venha, meu Pai amado, repreender a fúria do inimigo, contra todas as criancinhas deste mundo, ó Pai, porque em nome de Jesus, entrego cada criança na tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém.